Meu nome é Pedro Gonçalves, comando, sou cientista de dados, nomeadamente focado mais na área visual. Na 3C também faço gestão de produtos, sou gestor produtor de senha. Portanto, é sempre um prazer voltar à minha alma mata. Sou alumni duas vezes e aluno também neste momento, doutoramento, na Faculdade de Ciências. E já fui aluno de duas casas, na Faculdade de Economia, na Faculdade de Engenharia. A nossa participação neste projeto teve várias etapas que a Marta referiu a partir do processamento de informação. Fizemos a questão de limpeza de dados para apresentação visual e fizemos todo o conceito e design, implementação. Portanto, parte da engenharia toda do dashboard viram há um bocado no início do vídeo. Portanto, para falar um bocadinho do que é que está por trás do nosso processo de trabalho, ou está na base do que nós fizemos aqui, eu vou dividir a minha intervenção entre duas partes. Portanto, falar um bocadinho da visualização de dados, do Visualization e do Visual Analytics, que é uma concretização particular da visualização de dados. E para uma faculdade, como é que a gente aplicou isso ao caso de estudo, portanto, ao logo para a área. O mundo atual e os dados. Ora, muito bem, cadês mais dados? Muito heterogéneos e são armazenados, o armazenamento destes dados já existiam, de certa maneira, gerados por máquinas, mas não se podia armazenar no volume que conseguimos armazenar hoje em dia. Isto acontece em qualquer ramo da indústria, da agilidade pública, política, económica, pessoal. E na maior parte das vezes, apesar de nós termos a capacidade de armazenar, isso não vem agarrado, entre aspas, à capacidade dos armazenar como critério, filtrados, refinados, para serem, para produzirem conhecimento. Ora, muito bem, isto provoca o quê? O Information Overload. Os dados brutos não têm valor em si. Interessa, como eu disse há muito pouco, extrair informação e insights. Qual é o perigo do Information Overload? Podemos estar com dados irrelevantes para as tarefas que temos em mãos, processados de forma inadequada e apresentados de forma inadequada. O que isto representa? Estes riscos? Tempo e dinheiro. Os stakeholders acabam de não conseguir gerir informação que está escondida nos dados, portanto, não lhes tira um valor, não conseguiu ir para as suas decisões. Portanto, estamos a fazer uma definição clara do que é a visualização de dados, a data visualization, é a representação visual e a apresentação de dados, para facilitar a compreensão. E, quando somos dados de visualização, estamos a falar de uma sótima identidade única, mas não é uma identidade única. Há várias datas de visualização. E, no Google Play, usamos apenas uma delas. Começamos pela explanatória. Vem, muitas vezes, isto nos jornais e nas revistas, além dos artefatos digitais, em que os dados são anotados. têm observações para ajudar o consumo deles. Já haviam certeza peças destas, quer em jornais, quer em impressões digitais interativas. Depois temos a exibitória, como vem isto muito também entre as revistas, dentro do formato de impressos, também se vê no digital. Por exemplo, o MoMA, o Nova Iorque, tem várias peças destas, muito importantes, em que não há uma ajuda, os dados são apresentados, e deixa só o utilizador interpretar que tem à sua frente o seu conhecimento. Portanto, estamos a falar muito mais do campo da data-arte. E, por fim, aquela que a gente usa, neste caso, no Ocray, que é, através da interação, o utilizador consegue deduzir as próprias conclusões, as suas conclusões que lhes interessam, de partir dos dados. Isto também tem um nome, muitas vezes, designado visual analítico. como vêm aí, os típicos dashboards que vêm, isto geralmente é digital, e isto está muito associado com dashboards, ou seja, geralmente vêm na internet. Também podem ser consumidos a nível tátil, em teletras interativas, nós também temos um ter-se sim. O visual analítico, portanto, aqui, é uma extensão do Data Visualization, e da Scientific Visualization, muito mais focada no raciocínio analítico e na tomada de decisão. Objetivos, sintetizar a informação, ter insights, dados, não só heterogénicos, muitas vezes conflituantes e ambíguos, detectar o esperado e o inesperado, fornecer avaliações defensáveis, oportunas, defensáveis e compreensíveis, que é o que eu quero dizer com isto. Estas informações têm que ser, poder, serem passivas, ser usadas pelo stakeholder para defender a sua posição sobre determinadas situações. Portanto, estamos muito mais virados para a eficácia da ação e da decisão. Não tanto só para uma questão informativa, quer guiada ou não guiada. E, neste caso, aqui, aplicá-la ao CREI, uma decisão de investimento que se torçou uma Câmara, quer investir num evento ou num associado às indústrias criativas, isto é uma ferramenta para eu, como executivo da Câmara, justificar a minha opção. Em relação ao CREI, já estamos a falar, já viram um vídeo, portanto, vamos usar assim uma grande novidade em termos visualais. Mas, se a gente pensar no Information Visualization, que é outra forma de designarmos a Data Visualization, é um termo que está mais próximo da Data Visualization pura, falávamos sempre de Overview First, Filter, Unzoom, Details on Demand. Portanto, isto era a maneira de consumirmos informação de dados interactiva. No Regional Analytica, falamos um bocadinho isto um bocadinho mais longe. Analisamos, mostramos o importante, fazemos resumos, filtramos e voltamos a analisar, para dar um ciclo que nos leva a consumo de detalhes para, mais uma vez, informar a decisão. Relativamente, o caso concreto ao que é competizando, havia um problema, portanto, o desafio que nos colocaram, havia um modelo teórico de agrupamento de indicadores. Neste caso, nós também à Bala vamos dar a fazer aqui uma navegação diferente e um bocado inovadora. Além de representarmos os indicadores, agrupámos-los, segundo os indicadores que nos deram, também isto serve um bocado como a navegação principal de todo o baixo do órgão. Usámos um oito de força recto-grado, portanto, um diagrama no eixo, e qual é o objetivo do diagrama no eixo? Exibir relacionamentos entre ata-points. As variáveis estavam aqui em casa, causa que estavam nos documentos originais, a classificação das suas criativas na sua macroestrutura, a classificação das suas criativas na sua microestrutura e, por fim, uma tag, uma tag é o nome das bolas pequenas que vão ser bem ali. Quando clicam no gráfico, quando tiram clicar no gráfico e expandir, tinham as classificações macro e micro que estão aqui referidas. Portanto, o gráfico expande nós intermédios, quando nós interagimos com ele, podemos fechar nós intermédios outra vez, clicar no intermédio com o não intermédio e trocar de tags e indicadores, portanto, classificações e indicadores. E, na faculdade principal, o agrupamento mais académico, como falo isso, as classificações macro e micro, é só on-demap. O segundo modelo de teórico de classificação de indicadores, portanto, havia um segundo modelo de teórico de classificação e aqui nós decidimos agrupá-lo por um sunburst chart, porque havia claramente uma perspectiva hierárquica deste tipo de... O outro também havia, mas este também nos parecia até mais indicado para este tipo de opção. Portanto, estamos a falar de hierarquia, cada ano faz parte da hierarquia, entre o que estamos do todo para a parte. E as dimensões eram as outras classificações que nos foram apresentadas, que era a dimensão do ciclo criativo. Objetivo, é uma negociação mais secundária, é estruturalmente mais académico esta classificação, portanto, só surge quando a gente espera para aparecer, portanto, como um extra, e serve, sobretudo, filtro. A nível regional, os colegas são uma hora para tomar, são mapas que desenvolvem valores constitutivos para regiões espaciais distintas, portanto, a região aqui não é criada pelos dados, mas é criada pelas regiões administrativas que já existem, e geralmente são filtros de cor para representar diferentes quantidades, e aqui havia a questão das variáveis de especialidade, o presente, o indicador, o âmbito e o valor. Aqui é o objetivo também, serve navegação, porque ao gente carregar várias partes do mapa, ele filtra os indicadores estatísticos que se veem em baixo, também recebe navegação, mas sobretudo, o componente aqui já estamos a falar mesmo de transmitir dados, por isso, não tanto agrupamentos, mas sim dados. quando falei um bocado de overview, details on demand, portanto, é aqui que estamos a entrar, há uma parte de consumo que eu considero a principal, que está talvez permitida ter mais data points, que faz um valor estatístico por grupo, indicadores, e aqui o conceito é o chamado Becker-Barclay, Becker-Barclay Relief Ploters. Isto facilita a questão da visualização de numerados multidimensionais agregados em grelha e cada linha só diferencia, só diferencia, então tem uma diferença para as outras. As variáveis, aqui, a especialidade, o indicador, o ano e o valor. Como eu disse, isto foi a maneira de analisar para termos muitos dados, portanto, o ano, o valor, mais que um indicador, todos demonstrados ao mesmo tempo de uma forma inteligível. Portanto, queria escolher a ver este gráfico para uma lógica de overview first. Aqui também estamos a falar de navegação e visualização, porque acaba por interagir com o gráfico, com o mapa, por exemplo, mas claramente, novamente, visualização de dados e o maior número de dados possível de forma inteligível. Por fim, para o mais simples de todos, volto aqui a uma e lá está, voltamos ao conceito sempre a base, que é o details on demand, que é nós podemos carregar no nome do indicador e esse indicador vai nos ajudar, podemos explorar os anos que podemos haver, comparar, portanto, comparar diferentes regiões, tirar anos por anos, portanto, claramente, ter um detalhe para um indicador, não para um grupo, mas para um indicador. Portanto, aqui, portanto, típico, tirar as provacas, ter-vos atrapidos, especialidade, indicador, ano e valor. O objetivo de navegação e visualização, claramente mais focado na visualização, nomeadamente detalhe. Pronto, eu, esta é a minha, chegou ao fim, são umas pequenas palavras de, o Carlos está, provavelmente, se calhar, vai ser aquela coisinha, não sei se ouvir, mas o meu nome, pronto. É melhor não, que está muito ruído, está muito barulho de fundo, peço desculpa. Ah, ok, pronto. O meu nome, portanto, já me presentei, o Carlos é o CEO da nossa empresa, quem está, agora vocês ouvirem a falar. Termino só, disponível para as vossas questões, e também dizer que foi um grande prazer trabalhar com a professora Manuela, e com a equipa dela, é um trabalho, este é um trabalho árduo, parece uma coisa algo simples, mas tem um processo bastante complexo, desde o da sua base até o que eu acho. Gostaríamos de ter melhores meios, eu sei que o INEI deu grandes passos, o INEI em si deu grandes passos para conseguir facilitar todo este processo, mas estamos a falar do INEI, não dos outros, e, portanto, todo o processo de engariação é difícil, o processo de limpeza e de criação de conceitos também não é necessariamente fácil, portanto, foi um prazer trabalhar, continuando a trabalhar, ainda não parou, o projeto, pronto, ia-lhes agradecer o convite, agradecer a professora Manuela com a obração e o trabalho aqui para connosco, é só. Obrigado. Muito obrigado, Sartona.